E aí pessoal, nosso apresentador Rodrigo Oliver está de férias. Ele tirou uma semaninha para desestressar. Eu sou Leandro Cravo, estarei conduzindo essa semana o nosso programa com vocês. Estou por aqui pela RedeTV, canal 18.1. Então vamos na correria começar logo com a nossa matéria do Dr. Fábio Barros. Ele que nos trouxe uma matéria sobre endolaser. Olá a todos os amigos da RedeTV. Como sempre, um prazer imenso com você aqui em mais um quadro Eu Falo, Doutor. O tema do nosso programa de hoje é sobre endolaser. E você sabe o que é endolaser? Endolaser é uma técnica fantástica, revolucionária ao combate à flacidez. Ele consegue criar um efeito lifting imediatamente na sua pele. Você se incomoda com essa pele um pouco mais flácida, com essa papadinha aqui, com um pouco de gordura em excesso nessa região da papada? O endolaser pode te ajudar. E eu hoje vou tirar algumas dúvidas sobre o endolaser. A primeira dúvida é, o que é e como funciona o endolaser? Bem, o endolaser é um aparelho onde consiste uma fibra ótica que vai penetrar por baixo da sua pele, obviamente com anestesia. E esse laser vai causar a contração e a retração dessa pele de forma imediata. Segunda pergunta, quais são os principais benefícios desse tratamento fantástico? Bem, o principal benefício desse tratamento é você conquistar de forma muito rápida um efeito lifting e uma contração de pele. A terceira pergunta é se eu posso combinar outros tratamentos junto com o endolaser. Sim, você pode e deve combinar com outros tratamentos. Só que por si só o endolaser, você consegue alcançar um resultado fantástico. Então grande parte dos pacientes, só com o endolaser, ele já fica satisfeito. Mas você pode sim associar algum tratamento de pele para poder otimizar os seus resultados. Pode também associar com outros bioestimuladores de colágeno, como a doxapatita de cálcio, o ácido polilático, os fios de PDO. Para conseguir resultados ainda mais significativos. A quarta pergunta é quanto tempo eu levo para ver os resultados do endolaser? Bem, o endolaser, você vai ter uma contração imediata da sua pele, só que ele vai causar um pouco de edema na sua pele, na sua face. Então esse edema, ele vai sumindo ao longo de 30 dias. E após esses 30 dias, ao longo de 30 a mais 3 meses, você vai conseguir ver sua pele totalmente contraída. E vai conseguir perceber aquele efeito lifting bastante significativo. A quinta pergunta é se é necessário algum cuidado pós-tratamento com endolaser? Sim, é muito importante que você realize ações de drenagem linfática após o tratamento. Você vai ter que usar uma faixa compressora nessa região aqui, na região da face onde foi tratado, por mais ou menos uns 3 a 4 dias. E vai evitar a disposição ao sol, caso você tenha um edema excessivo, tenha alguma região um pouquinho arroxeada. Fora isso, é a vida praticamente normal. Pessoal, finalizo aqui o nosso programa, caso você tenha qualquer dúvida, não deixe de me mandar nas minhas redes sociais, vai ser um prazer responder a vocês. Grande abraço e fiquem com Deus!